Urgente, fiel torcedor, urgente e grave, olha o que aconteceu, olha o que Augusto Melo está tendo que enfrentar nesse início de mandato como presidente do Corinthians, fiel caso de polícia, dá uma olhada. Antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e vamos pro vídeo, fiel torcedor. O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi eleito depois de uma campanha bem conturbada contra o candidato da situação, apoiado por Andrés e do Ilho. Depois de muita luta, Augusto Melo conseguiu vencer as eleições e desbancou a chapa renovação e transparência do poder do Corinthians há mais de 16 anos e agora assumiu como novo presidente do Timão. Porém, o novo presidente do Corinthians determinou uma varredura no Parque São Jorge, principalmente na sala da presidência e adivinha o que foi encontrado, fiel torcedor? Encontraram câmeras e microfones escondidos no gabinete do presidente do Corinthians no Parque São Jorge, fiel torcedor. Pelo menos três equipamentos de espionagem foram encontrados no andar que fica a sala do novo presidente do Corinthians, onde ocorrem as reuniões, negociações e conversas entre pessoas influentes do Corinthians. É, fiel torcedor, a coisa tá feia. Olha o que que encontraram na sala e no andar do presidente. Três equipamentos de espionagem, incluindo câmeras e microfones, fiel. Quem será que colocou essas câmeras e esses microfones de espionagem aí, hein, fiel? Deixa seu palpite aí nos comentários. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians? Ser corintiano é bom, Betão? Demais.